E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque eu tô aqui, mano, na loja que eu comprei o Corvetão. E galera, mano, eu tô aqui, velho, em busca do meu carro novo. Quem acompanha aqui o canal sabe que o canal tá quase pegando 13 milhões de inscritos. E em 13 milhões de inscritos, a gente vai lançar um carro novo aqui, a gente vai colocar um carro novo no canal. Geralmente, a minha meta é mudar de moto a cada 1 milhão de inscritos, só que dessa vez, mano, não vai ser de moto. Dessa vez, a gente vai trocar de carro. E mano, eu vim aqui esses dias, fiz um vídeo em que eu recebi uma proposta boa nessa Lamborghini aqui, que no caso é uma Lamborghini Galardo. Só que galera, ainda não é o meu momento de comprar uma Lamborghini. É meu sonho comprar uma Lamborghini, eu tenho muita vontade de comprar uma Lamborghini. Porém, eu sinto que ainda não é o meu momento, né? Eu sinto que ainda não é o momento certo pra mim fazer isso. Carlinhos, meu brother, proprietário foda dessa loja aqui, errei. Proprietário zica dessa loja aqui, tá aqui pra me mostrar o que que tem de novo. Mano, olhando aqui atrás, Carlinhos, olha, dá uma nostalgia, né, velho? Dá uma nostalgia, Corvetão, você é louco, mano? Esse preto aqui tá bandido demais, velho? Essa você não vai levar. Ai, meu Deus do céu, mano. Galera, que doideira, velho. Corveteira, mano. Por que essa aí eu não vou levar, Carlinhos? Porque essa tá com uma reservinha, então temos que esperar aí. Já tá praticamente vendida. Tá, tá. É uma questão, já aprovou o financiamento, tá tudo certo. Mano, aqui... Até quarta-feira, por causa do feirado, aí tamo sabendo. Ô, Carlinhos... Não tá dando tempo de pensar muito nos carros aqui não, hein, velho? Você tá vendendo tudo, mano? Não tá na roda. Que isso, mano? Se juntar, você é louco, mano. O cara tá vendendo tudo. Espaço vazio de vaga pra todo lado. Tá vendendo tudo, mano. O Challenger... Esquece, já era, saiu da lista, né? Mustang, Mustang foi. Mustang? É. E, Carlinhos, qual que é o carro que você queria me mostrar aqui hoje, que você disse que... Meu, eu lembro aqui umas 10 vezes que você já falou da Porsche. Aham. Conversível, tem propulsão. Será, será? Olha aí, ó. Que show. Qual que é essa daí? Dentro do orçamento. É uma Box Teres. E essa aqui não é aquelas mais novas? Não, mas essa aí cilindro que todo mundo gosta que derra. Aham. Detalhe, né? Por que eu tô falando da mais nova, galera? Porque a mais nova, ela é muito cara, tipo, comparado ao preço do Corvette. Por exemplo, assim, o Corvette é aquele carro que vocês viram ali. Aquela nave sideral, né? Motor 6.2, 460 cv. Aquela ali tem mais que 460 cv. Ela tá com 500 cv. 500 cv. Eu acho que, tipo assim, que o Corvette é mais carro, tá ligado? Pelo menos eu acho. O que você acha? Não, ele é mais carro. Mas assim, a Porsche é outra concepção. É um carro que você pode brincar, pode fazer drift. Motor central, entendeu? Estabilidade pra caramba. Exatamente. O Corvette é um muscle car. Aham. E tipo assim... É um carro mais pesado, mas assim... Como você também tá com os investimentos da casa, você falou que não queria gastar muito. Eu acho que a luvinha é aqui. Pode botar no enquete aí que você vai ver. O Porsche Boxer mais novo é o preço do Corvette. Que tá na casa dos 450 mil reais. Por isso que eu cito dessa forma. Agora, essa daqui, mano, tá bem bonita, hein? Ô, Carlinho, esse teto vermelho aqui é demais, hein, velho? Ó, ó o que você gosta, ó. O que que acontece aí? Ó o frisão. Deixa eu dar uma volta nela aqui. Meu Deus, aí, vamos ver. Ó. Capota conversiva, mano. Verãozão chegando. Rapaz. Nossa, mano. Verãozão chegando. Topzera, hein? Verãozão chegando, cabelos ao vento. Esse carro já foi nosso da loja. Nós fizemos uma troca. Pela vermelha que você veio olhar. Aham. Tá aqui de volta, ó. Bom filho, a casa retorna. O cara pegou aquela vermelha mais nova? Pegou, pegou. Nossa. Fez um upgrade de anos, né? Fez um upgrade de Boxer, mano. É, o palpite meu é uma opinião pessoal. Hã? E a seis cilindros pode até andar menos do que as novas. Um patininho do turbo. Mas vamos com a mais, né? Mas é um barulho maravilhoso. Aqui tá a pista original. Dá uma ligadinha pra nós ver. Olha lá no fundo já pra você ver. Olha aí, mano. Olha a interna dela. Que louca. Eu acho que é tipo assim. Mano. Ó o roncão. Vamos ver, vamos ver. Essa é a S? Caraca, mano. Essa loja aqui é um sonho, né, mano? Que detalhe, né? Essa aqui tá de escape original? Tá de escape original. Mas se a gente celebrar aquele negocinho que já tinha alinhado, você vai ganhar de presente o escape esportivo. O escape esportivo de brinde. E inox. Caramba. Mano. Tá feita a proposta. Mano, tá feita a proposta. Você leva um pra dar uma volta nela? Pode, vamos embora, né? Ele vai levar um pra dar uma volta nela. Mano, você tem outro carro aqui também que eu gamei. Tá até mocado aqui, ó. Tá com capa aqui pra não pegar muita poeira, que é o R8. Vocês viram aquele vídeo que eu fiz do R8? Você curtiu a trollagem que eu fiz com o povo lá ou não? Pô, ele ganhou metade, né? Ai, mano. Ai, mano. Nossa. Você é louco, hein, mano? R8 é o forte concorrente aí pro carro novo, hein, mano? R8 a galera tá curtindo. É. É um outro forte aqui também, só que... Vamos deixar pra um próximo futuro, quem sabe um dia, né? Seja o carro da minha mãe, meu, do meu pai compartilhado. Que é a Velarzona, mano. Vai que essa daqui também tá com uma reserva. Também? Também. Ah, vai embora também. Tem uma resposta quarta-feira. Vou pegar uma Evoquezinha na troca. Caramba. Vamos por enquanto esse segredo aí, vamos ver se é efetivo. Tá até guardadinho aqui pra isso. Mano, olha que nave, mano. A Velar, né, véi? Não tem o que falar. Ô, Carlinho, vamos conhecer aquela Porsche ali? Vamos dar uma olhada nela? Vamos comer um misto quente. Misto quente. Eu queria muito comprar a Porsche Boxer e vocês sabem disso. Então por isso que eu tô indo testar junto com o Carlinho. Vou dar um rolê aqui com ele. Vamos lá. Vou no passageiro, tá ligado? Porque vai saber, né, mano? Acontece alguma coisa, eu tenho que comprar o carro de nada. É uma satisfação andar na Porsche, né, mano? Porque acho que qualquer um de vocês aí ia gostar. Vamos entrando aqui, ó. Cheirando novo o negócio. É. Esse aqui, mano, ó. Já tem um, não é meu preferido, mas já tem um Justin Bieber aí. Já tem um Justin Bieber. Ó, somzão da Bose, né, que é um som muito top. Vou fechar aqui, mano. Vou fechar aqui. Ó o cintão vermelho. É, isso já é opcional também, tá? Caramba, mano. Olha que showzinho aqui, ó. Ó o mimo, ó. Aqui é onde coloca os copos. Isso. Top. E a tubaína aqui, ó. Tubaína. O cara de Boxer tomou uma tubaína. Aí matou. Mas é retrô, né? A tubaína é retrô. Mano, sai aqui. Vamos ver então, mano. Vamos lá. Sei não, aí, mano. O que vocês acham? A turina tem, tá aquecida. O que vocês acham aí, mano? O nível de óleo. Deixa aí nos comentários aí, galera. E, ó, detalhe, viu? Esse iPhone 11 Pro aqui, ó. Tô fazendo um sorteiozinho dele lá no meu Insta. Logo vai ter de um iPhone 12. Quem quiser participar, vai no meu Insta. Meu Insta é esse daqui que tá aparecendo aqui. Basta você ir na foto oficial lá e participar, mano. Corre lá. Se quiser participar também, Carlinho, tá lá a foto, hein? Ah, é? É, de graça. Vamos brincar. Caramba, o roco dela é forte, hein, velho? Essa é essa, hein, né, velho? Essa aqui tá em quantos cavalos? Essa daqui é original, 340 cavalos. 340 cavalos original. Isso, isso. Mano, é forte. Se botar o escapezinho, vai melhorar um pouco, né? É forte, hein, velho? Olha o jeito que rouca, rapaziada. Olha o jeito que ela tá roubando, mano. Aqui também, Sport, Sport Plus. Enrijece os amortecedores. Fica mais firme. Fica mais firme, ó. Pode ver que ela tá mais dura. Carrinho pronto pra você, ó. É, mano. Barulhinho do Pops também. Se você botar o escape... Esquece. Faz mais barulho ainda. Ai, vocês têm que me falar, rapaziada. Nossa, essa reduzida dela é bonita, hein, mano? Esse é o câmbio PDK, ele reduz bem rápido e manda marcha bem rápido, né? Tem que falar desse carro, né, velho? É o cabiozinho, porque... Show, mano. Show mesmo, tá ligado? Aqui atrás aqui tem uma telinha. Tipo, uma telinha de proteção. Isso, pra não dar aquela turbulência. Você quer dar essa ou as outras tem também? Não, as outras tem também. Isso é da Porsche, Boxster, né? Olha lá, olha lá. Ei! Louco da cabeça que ele tá ali. É nóis, é nóis. É nóis, tamo junto. Agora eu quero ver, mano. Vamos ligar o arzinho aqui, ó. Vamos ligar o ar com a capota aberta. Acho que não dá nada. Não dá nada, né? Refrigera nóis. Vai dar uma refrigerada, né? Nossa. Vou falar pra você, hein, mano? O intenso aqui, ó. O calor, né? Vamos puxar aqui a capota pra lá e ver. Ó, fazeado. Ó, ó, ó. Você é louco, hein, mano? Aqui os vidros já até fecham em seguida. Mano, pancada, velho. Vamos ver, vamos ver. Olha, dá um estouro, né, Marlin? Mano, não passa cheiro, velho. Dá um gelo. Dá um gelo no passageiro. Dá uma certa. No passageiro nunca vai ser igual no piloto, né? Nunca, né? Hoje eu vou me vingar do zero naquele dia. Pode achar. R8? É. Eu nem acelerei. Preciso de acelerado. Mano. Ai, ai, ai. Moleque, tá recudado, mano. Cudado, hein, tio. Tá vendo o que eu falo pra vocês? Porsche. É Porsche, velho. Cada um tem uma peculiaridade. Só que assim, motor central, estabilidade. A tranquilidade, mano. Você vê? Estamos aqui, ó, no circuitinho de rua normal. É um carro equilibrado. Bom, eu sou fã, né, Nath? Balança nada. Nada. Tá vendo? Nada. E na hora que freio também, ouviu, eu não tava com o Corvette, dá uma... Dá uma chacoalhada. Dá uma chacoalhada, né, mano? Tudo bem que você lembra que eu te falei dos pneus, né? É, tava com o pneu... É, meio xing. Meio xing lindo. É, ó, eu vou soltar aqui, ó. Mano, mas o pneu boa era 3 mil, que eu coloquei era 800 cada. Então, eu sei, um durava 3 mil quilômetros, esse durou mil, né? É, então. Desliguei aqui, ó, se quiser filmar, você vai ver que ela já fica mais macia, entendeu? Fica mais molinha. Exatamente, vai ficar um carro já mais... Mais de, viu, do dia a dia, assim. Já fica mais no jeito pra andar na rua, assim, na nossa cidade, né? Que é uma buraqueira. Lembrando, tá com o escape original. Você botou isso com esportivo, ó. Pedecal, pedecal, ó. E faz tudo sozinho, ó. Reduz. Caramba. É. Imagina isso aqui soltando, mano. O Pops and Bank. Nem precisa, aquele lá tá na medida original. É meu presente pra você já, por causa da segunda, terceira compra. O que vocês acham, rapaziada? O que vocês acham, hein? O que é isso? O corpo, mano. É o que é de mal, mano. Já pula mais, né, o Carlinho? O problema mesmo, apertar o botãozinho aqui, pode apertar andando. Já endureceu, né? Já deu pra perceber. No vídeo não mais dá pra perceber tão bem, tá ligado? Mano, caraca, velho. Aí é só o rolezinho na beira do lago, ó o lago da minha cidade, que beleza. Bom dia, né? Só no rolezinho aqui, ó, uma coisinha linda esse lago, né, mano? Aqui é maravilhoso, né? Aqui é um lago bom pra fazer uns testes do interesseiro, velho. Véspera do feriado, todo mundo foi pra praia e tá chovendo, e aqui tá sol. Olha isso. Tem feriado, tá levrando. Tem aqui. Tem que cantar o pneu. Detalhe, não é 4x4, né? Só tração traseira. Só na tração traseira, grudado desse jeito. O que vocês acham, galera? Comenta aí pra mim, mano. Comenta aí pra mim que agora eu tô curioso. Quero saber o que vocês têm a dizer, mano. Qual que é o pneu de vocês, mano? Nossa senhora, né? É um equilíbrio ou não? É um kart. Isso aqui é um verdadeiro kart. É uma delícia. Bem equilibrado, meu carro. Grudado, mano. Se eu fizer uma curva lá, não saiu dele. Normalmente a Corvette ali já rodava. Depende, né, também. Controle ligado, não. Mas ia cantar bonito o pneu, hein? Ia cantar bonito. Nossa, umzinho buso, só demonstração. Nossa. Bem forte, né? Forte, né? Bem forte. Batidão. Mano, esse som aí, essa marca, é igual o som que tinha no Corvette, mano. Ele é muito forte. É muito bom, mano. Você tá ali na loja? Eu quero dar uma olhada agora por fora, certinho no carro, pra gente ver o que eu tenho a dizer e o que vocês têm a dizer também, mano. A saga pelo carro novo tá chegando ao fim, porque o canal tá quase pegando 13 milhões de inscritos. Falta muito pouco. Eu acredito que se vocês compartilhar o canal pra todo mundo, mandar pra geral, em coisa de 10, 15 dias, a gente vai ter batido os 13 milhões. Então, mano, tô muito ansioso aí, velho. Muito mesmo, mano. Você é louco. Chegamos. Vamos ver. Abrir? Vai deixar ela dar uma ventilada? Mano, bonito, hein, velho? Ainda mais que esse teto vermelho, mano. Você tá doido, olha. Muito zica, mano. Muito zica mesmo, galera. É ela, hein? Pancada, hein? Você já tá com o Black Piano, preparadinha. Roda também no Black Piano. Nossa Senhora. Não só fazer nada. É só colocar o escape. E berrar. Que eu já arrumei pra você também. Olha isso, mano. Bom, vou fazer o seguinte aqui, né, mano? O que vocês acham? Deixa nos comentários. Essa Porsche acabou de chegar. Então dá tempo da gente escolher ainda se fica com ela ou não. É ela. É ela? Ó. O Carlinho falou que é ela, mano. Combinação, capota vermelha. Porra, tá pronto. Cara, pra falar pro seu, olha aqui o meu sonho aqui. Mas eu acho que ainda não é o momento, hein, velho? Ainda não é o momento. Mas vai ser um dia, hein? Nós vamos trocar. É, já arrumou uma Huracan pra mim, quem sabe? É? Uma Huracan. Mas eu preciso arrumar mais quanto pra comprar uma Huracan? Meu, aí vai precisar, vai a casa. Não, não. A casa é da minha mãe e do meu pai, não tem como. Que é terrorista, mas todo mundo... Ei, essa aqui vale 700 mil. 720 e pão, velho. A Huracan? Um milhão e meio pra mais. Um milhão e meio? Então eu preciso de mais um milhão em pedrada. Exatamente, vai duas dessas. Meu Deus do céu. É, pra comprar uma Huracan, vai duas dessas, velho. Vou te falar, mano. A Huracan é Huracan, né, velho? Fala aí. É, mas assim, é um carro pro seu estilo de dirigibilidade, você vai ter que ter mais carinho. Porque não é um carro que aguenta judiar no dia a dia. Igual a Boxer, né? Exatamente. Aí tá. Mas aí, né, cuida, né? É igual, cuida igual se fosse a mãe, né, velho? Eu sei. Cuida igual se fosse a minha mãe, minha namorada, meu cachorro. Bom, deixa aí nos comentários, vou estar de olho em todos os comentários de vocês. Vou encerrando esse vídeo por aqui, vamos dar uma olhada aqui agora, vamos conversar aqui com ele, vamos ver o que ele tem a dizer a respeito de sobre tudo isso. Enquanto isso, vai comentando, vai no meu Instagram lá, me segue, participa lá do negócio do iPhone, que muita gente tá querendo, tá muito top. E bom, por hoje é só, muito obrigado todo mundo e até 13 milhões de inscritos, hein? É nóis, valeu e fui! Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri